A máquina ganhou uma bandeira do Brasil, olha aí ó, vamos dar um rolé, tomara que o vídeo não seja suspenso né cara, vai que, agora não pode nem mais usar a bandeira, vamos dar um rolé galera, valeu Partiu, porra essa câmera minha de trás tá horrível cara, tem que mexer nisso, vai ficar assim Vai, 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 escuro mano, dá uma clareada aqui O carro tá soltinho Tá dando pra ver, eita, tá dando pra ver a bandeirinha, tem mais que não solte Vou parar aqui rapidinho Porra, tá calor, tá embaçando isso cara Sacanagem, essa câmera minha de trás tá muito ruim cara, olha isso Vai, 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 vai Vai, vai, vai O vídeo tinha sumido ali, hein? Tô com o Samirevat no Crossfire. Falhando pra caramba o vídeo. Tá osso, cara. Tá embaçando pra caramba. Tá embaçando assim, sosa. Ih, caiu a minha espuminha. Já era. Vamos lá, galera. Perdi a espuminha do meu fone, que fase. Tá errado, tu não sei o que vai aparar, não. Claro. Vou botar ele no nosso meio. Vou botar ele no nosso meio. Tomara que eu consiga passar aqui, hein? Tô falhando com força o vídeo de hoje. Tem mais uma ali. Aí, olha aí. Aí, olha. Essa ali é muito boa. É boa. Aí, é boa. É boa? Tilda, vem passar. É boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achei a borrachinha. Tchau. 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 Obrigado.